O Festival Internacional de Inverno de Brasília continua hoje com o concerto de um grupo formado por crianças pobres com idade entre 5 e 15 anos. A banda Lira Tatuí, campeã brasileira do Festival de Bandas, se apresenta às 8 da noite na Sala Martins Pena. Os músicos estão com a repórter Marina Franceschi. Marina? Alexandre, são 75 crianças. O projeto tem 5 anos e uma longa lista de espera. Cerca de 200 estudantes estão só esperando uma oportunidade de fazer parte do projeto. O show é de graça às 9 horas da noite e promete ser bastante interessante, porque os meninos e meninas, olha só, eles tiram o som até de conchas do mar. Eu vou conversar agora com a diretora do festival, que é a Beatriz Salles. Oi, boa tarde, Beatriz. Boa tarde. Esse pessoal que está aqui não atrapalha não, né? A música não atrapalha os estudos. De jeito nenhum, pelo contrário, é um estímulo. Todos os conteúdos que são utilizados na escola, na literatura e etc., são aproveitados na música. Inclusive, esse show tem a ver com a Semana de Arte Moderna, que é um conteúdo que as crianças agora estão estudando na escola. Tem uma interação aluno-professor que os estudantes podem dar palpite nas músicas, nas coreografias? Podem dar palpite e tudo é feito em base em uma pesquisa ampla sobre o conteúdo que é ministrado nas aulas regulares do ensino. E isso é que é o grande barato. É um crescimento cultural gigante para eles e uma boa apresentação para o público também. Olha, é um crescimento gigante para eles e para o público que tem a oportunidade de ver um projeto social maravilhoso como esse, que nós convidamos graças ao patrocínio da Petrobras, do Ministério do Turismo e da Fundação Universitária de Brasília. Agora, é um projeto comunitário, né? Eles ensaiam no improviso. Muitas das coisas são feitas no improviso. É questão de talento mesmo ali, né? É, o talento é o que a gente diz. Eles precisam o quê? De uma oportunidade. Eles têm capacidade e o que a gente tenta fazer é permitir a eles o acesso. É a terceira vez em Brasília, né? Como é que vai ser o show hoje à noite? Olha, o show hoje à noite é às 21 horas e é justamente esse momento em que vocês vão estar tendo uma aula musical sobre o que foi o movimento da Semana da Arte Moderna no Brasil. Tem um mascote, né? Gente de 6 anos de idade tocando. Não hoje especificamente, mas tem gente de 6 anos de idade tocando. Tem mascote, inclusive a trombonista pequenininha que está ali com o instrumento maior do que ela. Ela só tem 4 meses que ela está estudando e os professores do FIB estão impressionados com o talento e potencial dela. É incrível. É um caça talentos. Obrigada pela entrevista. Vamos ouvir um pouquinho? Outras notícias vocais. Logo mais no GFTVS Minutes. Aproveite a tarde. Outras notícias vocais.